Olá pessoal, bem-vindo ao canal, aqui nós temos o sinal, a lua de sangue que nós tivemos no dia 19 E aqui nós temos a festa, nós teremos a festa, o Google já anunciando a festa no fim do ano E nós também teremos a festa do carnaval, o chanizu, que é o teus do vinho, né? E a festa da carne, irmãos, é a questão aqui E você pode ver então que antes, irmãos, deixa eu mostrar pra vocês que essa variante apareceu nas amostras coletadas exatamente na semana do Eclipse Entendeu, irmãos? Só a semana que foi coletada, vamos falar disso aqui Antes eu quero ler pra vocês então, falando da questão da festa, né? O sinal que a gente acompanhou Decora a Apspestes e aqui a Mois 810, irmãos, deixa eu passar o vídeo pra vocês Vamos ler isso aqui E tornareis as fossas festas sem luto, e todos os fossos cânticos em lamentações E porei pano de saco sobre todos os seus lombos, e calva sobre toda a cabeça E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como tia de amarguras E o seu fim como tia de amarguras, e tornarei fossas festas sem luto, irmãos E fora depois de tudo isso, irmãos Que a gente acompanhou então Essa cepa, essa nova variante Checando exatamente Então na mesma situação A gente traz o CERN O CERN, irmãos, que a gente já fala Que também pode estar trazendo Toda essa agitação Ao mundo Se essa máquina, que é a maior máquina Feita pela mão do homem Está no centro da terra Irmãos, a gente pode ver O que já foi falado tanto Nesse canal do CERN A questão do 66 A questão do simplo Tachiva O estado Tachiva No seu complexo Irmãos, a questão das passagens nos tempos Os universos paralelos Né? E exatamente nesse momento O que a gente está vendo Essa equilíbrio da lua Essa nova cepa que apareceu A gente tem não mais Não menos o CERN Também traz Trazendo aí Sinais de neutrinos Tentados no crã De colissor de átomos Pela primeira vez na história Aqui o LHC Esse colissor de partículas A maior máquina feita Pela mão do homem Que pode abrir os portais dimensionais Pode estar trazendo Entidades de outras dimensões Para a nossa Por assim dizer E eles acharam Pela primeira vez Então o neutrino Olha só pra você ver Irmãos Como que é o Ocrant Restart De tudo isso Né? Em 2015 Irmãos Que quando foi também O 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 Começou Em 2015 Quando nós tivemos Essas quatro luas de sangue E tal É Nós também tivemos O CERN Em atividade Alcançando aí A velocidade da luz A viagem no tempo Irmãos Pouco foi falado Alcançando a velocidade Eles estão Então coletindo As partículas Na velocidade da luz Naquele momento Da super lua de sangue Ali em setembro De 2000 Que teve os acontecimentos E agora em 2001 Que a gente fala Novamente Tudo que aconteceu Vai acontecer de novo Deus O acordo de Paris Foi em 2015 Feio pra cá O acordo nuclear Que tem foco novamente Aqui Santuela Chefe T Que foi na América Agora foi no mundo Entendeu Irmãos A agenda 30 Que começou A fascinação Que começou esse ano Também Entendeu Agora Essa No dia Do eclipse Da lua Irmãos A gente teve A câmera Harry Assumiu A presidência dos Estados Unidos Por uma hora Né Exatamente No dia Do eclipse A gente tem Aqui Ela Subirão O rei Por uma hora Né Mas a gente Sabe aqui Dos estudos Bem mais Aprofundados Exclusivos Desse canal Que irmão Só Essa Por assim De ser Revelação Inédita E Assustadora Por assim De ser Os estudos Que tem sido Revelado Aqui A gente Está falando Dos 10 Reinos Ela recebeu Por uma hora Essa Presidência No dia Do eclipse Irmãos E Exatamente Naquela Semana Que Foi Coletado As Amostras Dessa Nova Variante Que Aí Está Entendeu Em dezembro Ainda Temos O eclipse Do sol Entendeu Ainda Temos O eclipse Do sol Do sol Na Antártida A cópia Primeira Foi Expulsou Um Poic Irmãos E Também Tem Contecido Coisas Estranhas Na Antártida Irmãos A gente Vai Falar De Sair Esses Grandes Sinais Então E Também Acorda Exatamente Na Semana Então Desse Grande Restart Desse 2021 A gente Tem O CERN Também Trazendo Então Esse Neutrino Que É A Partícula Que Não É Repartida Menor Partícula Tras Partícula Por Assim De Ser Irmãos Elas Não São Feitas Em Deponente Menor Ou Seja Até O Átomo Ele É De Partido Em Neutros Mas O Neutrino Ele Não É O Menor Átomo E Ele Explicar A Matéria Escuta E O Neutrino Come Explicar Os Cientistas Estão A Casa De Neutrinos Há Anos Os Neutrinos Físicos Podem Pender Mais Sobre Eles Podem Responder Algumas As Questões Mais Urgentes Da Físicas Como Por Que Viemos Em Universo Ter Matéria E Não Ter Antimatéria Que É 80% Do Universo Ter Antimatéria E Por Que Viemos No Universo Ter Matéria Mas Neutrinos Esquivos Em Menor Que Até Um Elétro Que Por Si Só É Gigantesco E Ele Pode Estar Passando Entre Nós Nossos Corpos Irmãos Bilhões Por Segundo Esses Neutrinos Ou seja Eles Existem Em Todos O O O Sabemos Alguns Neutrinos São Criados No Coração Do Sol E Outros Também Teriam Ser Criados Quando O LKC Esmaga As Partículas Lembra Que Energética Irmãos Que A gente Não Sabe O Acontecendo Entendeu E Esses Neutrinos Também Agora Mas Até Agora Os cientistas Nunca Detectaram O Neutrinos Para Contornar Isso Os Pesquisadores Desenvolveram Um Detector De Partículas Especial O Fazer Eu Acompanhei Irmãos Que Ele Foi Colocado No Colissor Em 2018 Ele Conseguiu Ele Foi Detectado Mas Ele Não Conseguiu Descobrir Esse Neutrino Descobriu Com os Candidatos A Interação De Neutrino Comprovando A Eficaz Detector Ele Invertisse Em Comunicado Da Empresa Universidade Antes Desse Projeto Nenhum Sinal De Neutrino Foi Visto Em Uma Partícula Colissor Este Afanso Significativo É Um Passo Em Direção Ao Desenvolvimento Ter Uma Compreensão Mais Profunda Dessas Partículas Indescrecíveis Do papel Que eles Empenham No Universo Lembra Que Nós Tínhamos Falado Que O Presidente Do LKC É Um Israelita É Um Judeu Que Substituiu A Que Tinha Assumido Em 2015 A Primeira Mulher E Agora 2021 Foi Um Judeu Que Assume E Agora Essa Questão Do Neutrino Esses Sinais Reveladores Os Físicos Podem Aprender Muito Sobre Neutrinos Incluindo Suas Energias E Tipo Né Ele Usa Placas De Chumpo E Tonques Quênio Para Tentar Esses Neutrinos A notícia Segue Outro Anúncio Recente Então Eles Já Tinham Descoberto Neutrino Estéreo Mas Que Não Resultou Em Descoberta Nenhuma Mas Essa Realmente Foi Uma Descoberta Eficaz E Descoberto Nessa Máquina LKC Que Pode Ter Sendo Producido Por Ela Mesmo Entende É Uma Matéria Desconhecida A ser Exultada Assim Como A Antimatéria Se Produzindo Olha Então Essa Cacete Cicerno Trazendo Essa Máquina Que Está No Máquina Da Terra Irmãos Entendeu Trazendo Então Pode Estar Fazendo Essas Viagens No Tempo Entre Outras Questões Então Para Você Ver Exatamente No Dia Que Trouxe O Omicron Eles Pularam Aqui O Xi Para Não Tá Por Prêmio Com X Ping Né Alguma Coisa Assim Eles Pularam A Variante Aqui Me Lembrou Bem Irmãos O Que Me Lembrou Bem Foi A Capa Tateconomis Lembra A Capa Tateconomis Aqui Nós Temos As Pastas Com Todos Estudos Que Eu Faço Irmãos E Aqui Na Página Tateconomis A Gente Vai Ver Aqui A Próxima Então Vai Ser O Pi O Aqui O Próprio Hoje É O Sim Pelo Luminati Né A Gente Tá Vendo Essa Questão Quora Tense Chorula Irmãos Aqui Você Pode Ver Irmãos A Cara Aqui Lá Da Lado Pra Você Ter Uma Itéia A É Do Crego E A Capa Tateconomis 2020 Como Cuxi Fica Mais Bem Parecido Na Região Que Ficava Na Capa Ali Entendeu O Omitron Se Tem Alguma Relação Irmãos Nesse Momento Tá Novamente Né E Aqui É O 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 Exatamente As Três E Meia Tem Tentos Números Né Que Essa Variante Então Ela É Ela Tem Essa Ação Na Chave Da Célula Né Ó O Número 32 Né Irmãos O O Mourão O Mourão Ele Foi Naquela Sua No Emirato Árabe Sumida Ele Levou 32 Pessoas Na Sua Comitiva O Mourão Entendeu Irmãos Também Teve Isso Aí E A Gente 13 Confirmados Com O O Número 13 Na Pélgica 13 Confirmados Também Irmãos Interessante Também E Aqui O Ser Que Eu Falei Luminagem Também Tá Maçonaria Dos Capes É O Meio Da Pirâmide O Quadrado É A Bás Que Samos Nós Omicron Então Irmãos Aqui O X Bem Interessante Também O Ômica Aqui O Ômica Aqui É A Hussein No Final Aqui Tem Alguma Coisa Feio Com Rússia War A Lompada Irmãos Eu Acho Que É Isso Por Enquanto Olha Só Então Quanto Informação Interessante A Comentar Também Irmãos Agradeço Você Que Tá Curtindo O Canal Que Tá Contribuindo Continuamos Na Luta Aqui Eu Acho Que Esse Canal Aqui Tem Uma Desculpa Muito Interessante Com Desculpa T Minas Como Eu Tô Tracendo O É Falando Tá As 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 Algo Que Eu Não Fecho É No Nos Refer Atores É Interessante E Acompanhar O Que Que Vai Trimar O Mundo E Esse Equipo Né Calma A Irmãos E Acredito As Ações Então É Isso Irmãos Eu Tejo Vocês Aí Tejo Vocês Que Têm Me Acompanhado E Acordemos Então Os Próximos Capítulos Ficaremos Atentos Como Falei Esse Próximo Sinal Aqui Vai Ser Ali Na Antártica E Aqui Na América Do Sul Também Vai Checar Aqui Irmãos Também Um Pouco Irmãos Checando Esse Eclipse Aqui Vai Pegar Um Pouco América Do Sul Aqui Perú Aqui Ficar Uma Olhada Aqui Irmãos Que Sucederá Tinha Quase Dezembro Agora Aqui Irmãos Já É Na Outra Semana Já Né Estamos Em cima Do Eclipse Fiquem Todos Em paz E Tenha Uma Ótima Semana A Todos Obrigado Interessante Irmãos Fale Sinais Bem No Dia Da Semana Do Eclipse Que Tiraram As Amostras Ali Irmãos Que Apareceu A Nova Variante Que Sinal Mais Precisa Já Tinha Trazido Que A Harry Já Tinha Tomado Poder Também No Dia Do Eclipse E rue La Tinha Tinha De チan ơ Transcrição e Legendas Pedro Negri